Eu vou desabafar, vou jogar na sua cara Não sou tão feliz porque você não percebeu que eu te amo Amo tanto Pensamentos vagos, porém cheios de histórias Momentos e sonhos estão guardados na memória do meu HD Infinito E vem viver aqui Diz sim pra mim Sou sua casa Amor não falta Chega a hora que quiser chegar Simba! E mesmo se quiser fugir pra outro lugar A conta da saudade não esqueça de pagar Vem de vez em quando, liga uma vez por ano Nem que seja pra falar que foi engano E mesmo se quiser fugir pra outro lugar A conta da saudade não esqueça de pagar Vem de vez em quando, liga uma vez por ano Nem que seja pra falar que foi engano Vem de vez em quando, liga uma vez por ano Vem viver aqui Vem de vez em quando, liga uma vez por ano Nem que seja pra falar que foi engano E mesmo se quiser fugir pra outro lugar A conta da saudade não esqueça de pagar Vem de vez em quando, liga uma vez por ano Nem que seja pra falar que foi engano Nem que seja pra falar que foi engano Obrigado.